A Justiça Federal de São Paulo arquivou uma investigação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre tráfico internacional de influência a favor da construtora OAS. A investigação foi aberta com base na delação premiada do empresário Léo Pinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato, que afirmou que Lula teria realizado tráfico de influência na Costa Rica para favorecer a empreiteira. Na decisão, a Juíza Federal Maria Carolina Ayoubi, da 9ª Vara Federal de São Paulo, determinou o arquivamento da investigação e estendeu aos demais investigados no mesmo processo. Segundo a magistrada, a decisão pelo arquivamento se dá porque não se faz presente justa causa para continuidade. Além de Lula, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, o ex-executivo da construtora, Augusto Uzzeda, e o ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, também deixaram de ser investigados. Causa espécie é o grande número de processos contra Lula que foram arquivados desde o cancelamento de suas condenações pelo ministro Fachin no Supremo Tribunal Federal. Isso pode indicar claramente que a pressão promovida pelo PT, através inclusive de acusações vazias e interceptações do Telegram e de ligações telefônicas contra autoridades do país, gerou receio de condenar.